Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo, larga foi bom, assume a primeira colocação, o Caríssima LT, tem pequena vantagem para a Hardbreaker, Hardbreaker melhor, tira um corpo de vantagem para a Caríssima LT, já superado pelo Cosmic Color, aberto em terceiro, vai forçando o Vitalion, sobrou para a quarta o Caríssima LT, na sequência a autoridade Cosmic Color, até o último Save the Tiger, metade da grande curva, Hardbreaker manda no páreo, tem um corpo escasso de vantagem para Vitalion, forçando a segunda colocação, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste segundo páreo, de arminhos laterais, manda na carreira o competidor de número 3, Hardbreaker, tem um corpo de vantagem 2 agora, para Vitalion, forçando a segunda posição, que é do Cosmic Color, aqui aberto, melhora o autoridade, altura dos últimos 200, Hardbreaker, está brigando e resistindo, segunda posição para Vitalion, em terceiro começa a evoluir, aqui aberto a autoridade, poucos metros, vai vencer, finalmente o número 3 de Hardbreaker, cruza o disco final, segunda posição para Vitalion, depois Cosmic Color, autoridade, Save the Tiger, Caríssima LT, até o último Thunder Gun, Após três segundos lugares, finalmente a vitória de Hardbreaker, com Lucas Conceição, cruzando o disco em primeiro, o Hardbreaker, Segunda posição, vamos voltar um pouquinho mesmo, entre Vitalion e Cosmic Color, a autoridade, foi o quarto, em quinto, Save the Tiger, na sexta posição, o Caríssima LT, E aí